E aí meus queridos, aqui é Rafa Camarda e no futuro a gente vai poder imprimir uma namorada pro Samuel. Fala galera, aqui é o Mion e eu queria viver na Matrix só pra nunca precisar levantar da cama. Aqui é o Samuel e eu sinceramente tenho medo de onde nossa imaginação pode nos levar. É isso aí galera, começando mais um Geek Slab que é muito Black Mirror. Hoje nós vamos aqui viajar e imaginar o futuro que a gente quer pra gente. A gente não vai vir aqui e falar sobre o que está por vir, mas aquilo que a gente quer que venha. O futuro é muito promissor, o que ele pode trazer pra gente? O que a gente quer ter, quer poder fazer, quer poder comprar, quer poder usar no futuro? É sobre isso que a gente vai discutir aqui hoje. Mas antes, como sempre, bem antes, eu quero trazer aqui e falar com vocês sobre vida adulta. Porque falar sobre coisa ruim, velho, porra, tava tão legal o papo, falar sobre coisinha legal que a gente quer pro futuro e tal. E na adulta, tipo assim, só tem responsabilidade, velho. Você pensa, para pra pensar, tipo, quando você era criança lá, era mó de boa, você não tinha responsabilidade, você só tinha que preocupar com o quê? Com o horário de chegar em casa pra ver desenho, com o quê? Com acordar certo pra ir pra escola. Mas a grande verdade, Samuel, é que quando éramos pequenos, o que a gente mais queria era crescer. E hoje a gente fica aí nessa choradeira querendo voltar a ser criança. Mas na verdade a gente mal podia esperar por isso, mal a gente conseguiu. A gente sempre tem essa síndrome de querer o passo à frente. Eu creio que vocês ainda estão aí na faculdade doidos pra vir trabalhar, ganhar dinheiro e tudo mais. Só que verdade seja dita, sempre que você dá o passo à frente, você quer o passo de volta. E é inevitável e você sempre só percebe quando você tá à frente. Éramos felizes e não sabia, né? Isso, a gente sempre quer meio que voltar pra zona de conforto, né, velho, né? Era tão, tipo, a gente gosta de ficar na zona de conforto. Rafael, então me responde um negócio, cara. O que você prefere? Ser sustentado pelos pais na faculdade ou sustentar a sua própria bunda em São Paulo? Acredito eu, assim, que baseado nesse cenário que você me deu, meus pais me sustentando na faculdade ou eu me sustentando em São Paulo, eu prefiro eu me sustentando em São Paulo. Afinal, eu tenho meu dinheiro, eu posso comprar aquilo que meu salário permitiu, não preciso ficar pedindo meu pai pra comprar isso, aquilo, outro, e eu mesmo faço a gestão da minha vida, por assim dizer. Mas o que acontece é que é o ponto que me fez muito refletir esse sinal de semana. Há realmente vantagem em ser um adulto? Beleza! A gente pode viajar, tem dinheiro, etc, e blá, blá, blá. Só que, tem prazer melhor do que só coçar o saco o dia inteiro vendo tantos desenhos quanto a gente falou no último cast? Com a sua mãe trazendo a sua comidinha, trazendo a sua roupinha lavada, fazendo tudo pra você e você não ter que fazer nada? Será que realmente vale a pena? Pô, mano, era perfeita a infância, velho. Acho que realmente não vale a pena ser adulto, velho. Era, tipo, se não ter responsabilidade, velho, é muito bom, velho. Você poder ficar o dia inteiro de boa jogando, procrastinando, sem culpa, velho. Acho que essa é a única ponto-chave, velho, é você procrastinar sem culpa, velho. Porque hoje em dia, você trabalhando e você estudando, você procrastina também. Você vê série, você vê filme pra caralho, mas bate sempre aquela culpa, sabe? De que você deveria estar fazendo alguma outra coisa, se dedicando aos estudos, aprendendo uma coisa nova pro trabalho, algo assim. Ah, Samuel, eu já acho que o pior mesmo é quando a gente é pré-adolescente e tá naquela fase de que você é novo demais pra fazer tal coisa, mas você é velho demais pra fazer tal outra coisa. É, pra fazer um problema. Pra fazer um problema mesmo. Então eu deixo essa pergunta pra vocês. Vocês preferem essa fase da pré-adolescência, onde você tá nessa transição que você não pode fazer o que você quer, mas você já começa a ter essas responsabilidades, começa a ter esse gostinho da vida adulta, ou vocês preferem a vida adulta? Você deixa de gostar da vida adulta, vou resumir aqui com um simples cenário. Você deixa de gostar e percebe que adulto é se fuder quando você tem que coletar a sua própria amostra quando você tem que fazer o exame de fezes. Porra, mano. Assim, velho. Aí você sabe que você tá fudido, que a facilidade acabou. Você só percebe que você se fudeu também a primeira vez que você passa mal longe de casa. Quando você te dá uma febre, alguma coisa assim, você tá fudido longe. Você não tem sua mãe pra fazer uma sopinha pra você, pra cuidar de você e tudo mais. E mesmo se você tem suas responsabilidades, você tem que levantar da cama, tem que lavar a roupa, tem que ir pra faculdade, tem que trabalhar. Todo fudido. Aí você vê, o que é sair de casa? Tem muito jovem que fica aí, jovenzinhos no meu Brasil. Vocês que ficam aí, quero sair de casa, quero ser independente, minha mãe não deixa eu fazer nada que eu quero, vocês não sabem que vocês estão perdendo. É uma selada, Binho. É uma belada, assim. Não existe essa de ai, os meus pais nunca deixam eu fazer nada. Quando eu sair da casa deles, comigo vai ser diferente, comigo vai ser melhor. Não é melhor não, cara. A gente sente comida, a gente sente falta da comida da mãe mesmo. Vou aproveitar esse gancho pra dar a notícia de que a minha mãe começou a escutar o podcast. Ai, como é que é o nome da sua mãe, meu? A minha mãe chama Miria, cara. Então, beijo pra Dona Miria. Abraço pra Dona Miria, hein. É uma notícia muito triste porque minha mãe descobriu que eu falo palavrão. Com certeza. Ela vai ficar muito triste com isso. Mas ela mandou falar que gostou muito e te amo, mãe. É isso aí. Então é isso aí. Um beijo. Um beijo, pai. Um beijo, mãe. Dano do Mion. Obrigado por estar dando apoio pra gente aí. Um grande salve pro grande mito. A lenda Sergião que possui um dos melhores playlists do Spotify. Ah, pode crer. Rock do Sérgio. Um salve, cara, hein. Os ouvintes que gostam de rock and roll podem procurar no Spotify ou me mandar um e-mail que eu mesmo, pessoalmente... Isso, isso, isso. Vou pôr o link na descrição. A melhor playlist do Spotify. Rock do Sérgio. Valeu, pai. Grande playlist de um grande cara que sabe escolher músicas. Uma coisa que eu queria demais, cara, que faz muita falta aqui em casa é uma lavadora de louças. Pegue a louça na pia. Porque eu deixo a louça... Primeiro que eu não tenho uma lavadora de louças. Eu sofro, eu tenho que lavar a louça todos os dias. Ah, tadinho, tem que lavar a louça. Isso é muito triste, cara. Porque quando eu morava na casa da minha mãe, quando eu não estava na vida adulta, eu botava em cima da pia a louça sumia e depois aparecia no armário sequinha, já limpa. Então, hoje em dia, eu deixo ela em cima da pia e de vez em quando passou uma semana e ela ainda não se limpou, cara. É, você tem que... Você tem que usar a técnica que um amigo meu usava que já morou comigo numa república. Eu não vou citar o nome dele aqui, mas com certeza ele vai ouvir e vai se destacar. Que só usava coisas de plástico na república pra não ter que lavar. Então ele usava... Então ele usava só aqueles pratinhos... A melhor técnica, velho. Aqueles pratinhos de plástico de churrasco, sabe? Aquele molengo que é ruim pra caramba comer. E aqueles garfinhos de plástico que soltava as pontinhas na hora que ele ia comer e ficava pedaço de garfo, né? Pedaço de garfo. Eu compro o Marmitex pra justamente não ter que lavar louco. Olha que perfeito. Você compra lá o Marmitex operão e não tem que lavar nada. É mal o garfo, velho. Olha que perfeito. Então, mas tem uma técnica também, cara, que eu cheguei a ver, se não me engano, foi no próprio meu ovo, velho. Que é você botar um plástico em cima do prato. Olha que perfeito. Você bota um plástico em cima do prato, põe a comida por cima, depois você come, depois simplesmente tira o plástico, joga no lixo. Acabou. A louça tá limpa, velho. Funciona até você cortar o lixo, né? Realmente, eu lembro desse episódio. Você cortou um bife, acabou. Rasgou o plástico e sujou o prato. E ainda come pedaço de plástico. Não, detalhes, velho, detalhes. A gente tá fazendo papelão ultimamente, velho. O que é plástico, velho? Plástico deve ser uma boa. Eu já ia falar isso. Ô, cara, mas na moral, provavelmente a gente nem percebeu essa diferença aí da carne de verdade pro papelão, porque a gente tá acostumado com a comida do R.U., velho. Tipo isso, velho. Tanto faz, traga. Eu não sei diferir, traga. O papelão é louco. Um pedaço de carne, um pedaço de borracha, sei lá. Mas eu acredito que esse futuro do Mion não esteja tão longe, porque a gente já tem aquele robozinho que spana a casa e varre a casa e ele mesmo se carrega, vai e volta na base, aquele rumba lá, que é muito famoso até nos Estados Unidos, no Brasil, que tá começando a popularizar. E que uns dias eles já fazem uma versão pro desse aí, que ele sobe em cima da pia e leva os garfos pra lavadora, leva a luz. Podia ter um robozinho em Mother Simulator, tá ligado? Seria sensacional. Isso, velho. Ele faria tudo, né? Limparia a casa, estenderia a sua cama, lavaria a sua roupa, colheria a sua amostra de fogo. Isso, não, esse aí seria topo, pô. É, eu acho que com a popularização aí das impressoras 3D, a gente nem vai ter esse problema. Cada vez que você for comer, você imprime um prato, imprime um garfo, imprime uma faca, come e joga fora. Pô, seria perfeito isso daí, velho. Por que não você imprimir sua própria comida, velho? Já pensou nisso? Por que não você comeu o prato em prédio? Nossa, velho. Isso é bem claro de brasileiro mesmo, né, velho? Fazer o prato de, sei lá, de coxinha e comer comida no prato de coxinha. Sabe o que eles já fizeram? Coxinha de hambúrguer, coxinha pizza, coxinha tudo. Vocês já viram o X-coxinha? Eu vi, saiu essa semana aí, né, o X-coxinha. Que sensacional, velho. É isso, velho. Muito bom o X-coxinha. É um hambúrguer, só que no lugar do pão é uma coxinha. É, exatamente. Não tem como resumir melhor. É justamente isso. pensa num hambúrguer, pensa numa coxinha cortada no meio com bife de hambúrguer e queijo. É o X-coxinha. Muito bom. Isso me lembrou até, vocês falaram de imprimir a própria comida daqueles episódios do pica-pau que ele ia pro espaço lá na nave e tinha aqueles tubos de pasta de dente que ele exprimia, saía o frango, aí depois ele exprimia, saía a ervilha, depois ele exprimia, saía a mesa de jantar, exprimia, saía a mulher pra fazer companhia e ele já adiantava ali mesmo. Tão de boa. Imagina que perfeito que não ia ser isso daí no mundo, velho. Ia ser genial, tipo assim, você imprime, tipo assim, você não só imprime essas coisas, né? Mas a ideia do pica-pau era você pegar essa coisa e botar dentro de um tubo de pasta de dente, velho. Olha que visionário era o criador do pica-pau, mano. Com a popularização das impressoras, né, eu acho que no futuro vai ser o futuro que a gente pode imprimir tudo. Porque hoje em dia a gente já vê que a gente já pode imprimir até uma casa. Hoje em dia já tem casas que são impressas. Então imagina quando isso se popularizar e baratear. Mas eu não sei o quão perigoso isso vai ser ao ponto de, por exemplo, eu baixo um arquivo lá arma.png, sei lá, um ponto, o CAD e vou imprimir a minha arma, é, sei lá. E posso usar a minha arma na rua e imprimir umas balas também, bala de borracha, sei lá. Na verdade isso daí já é meio que uma discussão que vem sendo levantada, velho. Tem armas feitas pra impressoras 3D já, tipo assim, as armas elas são feitas de plástico e elas são letais, velho. E você consegue imprimir uma impressora 3D. Isso já é meio que realidade, Fraga. Isso não é nem medo do futuro. O pessoal já tá com medo disso agora, Fraga. Esse é um dos grandes perigos, assim, que as impressões 3D podem gerar no mundo. Agora, falando aí de comida, eu lembro que eu entrei em engenharia da computação porque eu quero no futuro ter o celular que assa pizza. Porra, mano. Acho que isso daí vai demorar um pouquinho, hein, velho. Pensa, hoje o celular já faz quase tudo. Por que a gente não pode ter o celular que é essa pizza, cara? Você já viu aquele vídeo fake que passava na Eliana de 4 celulares que estouravam pipoca? A gente já tá no caminho, pô. A gente já tá no caminho, pô. Só falta abstrair a pipoca pra pizza. Pô, mano, é quase a mesma coisa, né? É, então se a gente colocar 4 celulares em volta de uma pizza e ele assa ela? Depende. Se ela for grande, pode até ser. Agora, se for gigante, talvez precise de 6. O que se a gente fizer com uma mini pizza? Ah, não. Aí, meio, né? Meio celular. Talvez o tablet você pega um Nokia 3310 e liga pra ele. Agora, tipo, talvez um tablet resolva o problema, Fraga. Se tem uns tabletzinhos mais parrudos, talvez você consiga assar pizzas de boa nele. Bota fé. É, mas agora eu tô... Eu tô pensando aqui que às vezes esse não foi um bom exemplo porque... Agora que eu tô pensando aqui, a Samsung, sempre muito à frente do seu tempo, teve alguns celulares da Samsung aí que assariam uma pizza da boa, né? Mano, a Samsung, ela explode as coisas. Não é só esqueta, a fraga. Quando eu e o Mion fomos viajar de avião, velho, tipo, a gente ficou abismado, velho, que não podia entrar com um tablet específico da Samsung. Era o Note alguma coisa, velho. Você não podia embarcar no avião com o tablet, velho. É isso mesmo, era o Note 7, não era um tablet, era um celular. Era porque era chamado um phablet, né, que eles chamam. Ah, celular tamanho E2. Bota fé, bota fé. Então ganhou o meu. Mas enfim, era o celular que você não podia embarcar no celular com o avião, lá no aeroporto, adeus dará, porque esse é um podia embarcar. Falando de empresas que estão à frente do seu tempo, então, estaria a Apple com seu iPhone 6 e iPhone 6 Plus dobráveis, também ditando tendências? É claro, eles já estão visando aquele futuro do inspetor Budiganga que você tinha uma casa ou um carro que era um cartão. Vocês lembram disso? Ele tinha um cartãozinho ou uma maletinha, não lembro, que apertava um botão e ia desdobrando, 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 virava uma casa. É, é esquisito. Já está dando para dobrar o celular e virar um cartão. Agora, a comida tem muito a evoluir ainda também. O que a gente mais pode pensar do futuro nesse ramo da comida aí? O que vai ter no futuro para a comida? Já que a gente está tudo gordinho aqui e gosta de comer, o que a gente pode mais pensar que seria excelente no futuro? Cara, uma coisa sensacional seria, para facilitar para os preguiçosos como eu que gostaria de nunca precisar levantar da cama, pensa o seguinte, a banana é uma fruta muito fácil de se descascar, correto? Você só pega a banana ali e você dá uma lisadinha e pronto, descascou. Opa! Se você está dizendo Já pensou, cara? Como é que é? Um beijo, Dona Marilda. É Dona Miriam. É Dona Miriam. Você já pensou um abacaxi que você descasca como se fosse uma banana, cara? Realmente, eu não parei para ter essa reflexão, mas um dia que eu tiver a cabeça mais livre, eu vou refletir sobre isso, que é realmente um grande avanço aí. Pensa bem. Dona Miriam, você chegou a comentar alguma vez que você ia comprar esse sítio da Polishop, você chegou a comprar, cara? Então, velho, eu, como todo bom gordo, eu queria arrumar um jeito milagroso de emagrecer, né? E eu cheguei a pensar nisso aí, velho. Mas não, eu não comprei porque eu não achei, se eu tivesse achado, eu tinha comprado. E eu fui na loja da Polishop, velho, e achei uma plataforma vibratória. Sensacional, cara. Você sobe em cima, você sobe em cima da plataforma e ela vibra. E aí todo o seu corpo vibra. Homem, ó, primeiro você fala de descascar a banana, depois você fala da plataforma que vibra. Pelo aí, ô Dona Miriam. É, talvez no futuro aí, com o avanço da nanotecnologia, às vezes a gente pode ter umas pílulas aí que você toma antes de comer e ela elimina totalmente as calorias, sei lá, uns nanorobôs que consomem as células de gordura ou algo assim, eu não duvido que possa acontecer. Ele é perfeito, velho, tipo, perfeito mesmo, simular o músculo, e tal, sem você precisar se fuder o tempo todo. Enfim, porque exercitar é bom, mas você gasta tempo, né? Falando nessa questão de tempo ainda, velho, você já percebeu quanto tempo por dia a gente perde, quanto tempo da nossa vida a gente perde dormindo, velho? Vocês já pensaram isso? Quanto dia que vocês dormem, ó, nesse final de semestre aí eu não perdi quase tempo nenhum dormindo, cara. Mas tipo, você acaba dormindo poucas horas, mas você fica meio que derrotado, né? Você imagina se tivesse uma pílula que você dormisse apenas uma hora por dia e sentisse como se tivesse dormido 12 horas? Ó, mas se a gente tá inventando aqui um futuro impossível possível, por que uma hora e não dormir completamente? Porque dormir é bom pra caralho, velho. Você já viu como que dormir é bom, velho? Você acorda assim, velho? Você acorda, você acorda feliz. Você quer ter só aquele prazerzinho de preguicinha e depois acordando, mas gasta uma hora só nesse processo e não, isso seria bom, cara, isso seria top. Então, Samudiel, meu cara, deixa eu fazer uma citação de um episódio do nosso querido e amado Doctor Who que o Fael prometeu, mas ainda não começou a assistir. Você lembra que tem aquele episódio da nave que os habitantes, os tripulantes da nave tão virando zumbis ou algo do tipo? Por causa do... Não, por causa do dispositivo que eles inventaram pra dormir. Você lembra daquelas cápsulas? É uma vaga lembrança. Então, cara, em Doctor Who tem um episódio que o pessoal tem umas cápsulas de dormir ou algo do tipo que você entra nela e aí você dorme algum tempo e depois você nunca mais precisa dormir na sua vida. Seria esse tipo aí que você tá querendo? Não, eu queria dormir uma hora por dia. Tipo, pra ter todo dia o prazer de ter dormido, Fraga. Mas tipo, oito horas é muito tempo, você perde quase um terço da sua vida dormindo se você dormir oito horas por dia, que é o recomendado. Você já parou pra pensar nisso, velho? Agora, pensando aqui nesse lance ainda preguiçoso e futuro totalmente ocioso que a gente tá imaginando aqui, como não seria bom a gente ter uma espécie de matrix onde a gente pudesse carregar na nossa mente aquilo que a gente quisesse aprender. Por exemplo, vocês tão passando na aperta aí, quero saber cálculo de cabo a rabo. Vou lá, faço o download, cálculo.rar na internet, tem um USB atrás da minha cabeça, plugo ali, implanto o cálculo, beleza, acabou, tudo resolvido. Essa questão de tempo também, quanto tempo a gente não perde pra aprender uma coisa nova, velho? Seria melhor se tivesse uma forma de otimizar isso daí, velho? Ia ser perfeito. O problema é que ia acabar um pouquinho com a pluralidade, por exemplo, você não ia ter mais uns Einstein da vida, ia todo mundo ser foda pra caralho, entende? Provavelmente não ia ter aquele cara aqui, os gênios que descobrem coisas novas. A gente tá caminhando aqui pra um lado mais profundo, né? Porque eu não preciso dormir, não preciso aprender, não preciso comer, eu preciso fazer o que na minha vida, entendeu? Jogar pra caralho! Poder morrer, poder morrer. Realmente, você tem que ter alguma coisa pra fazer, mas aí que tá, o que você pode fazer? Você pode ter uma imersão completa numa realidade virtual, você pode criar outra realidade pra você viver essa outra realidade, olha que perfeito. Você não precisa viver na realidade sua, mas você vive na realidade que você quer, tipo, por exemplo, citando aqueles animes lá, Sword Art Online, que provavelmente vocês já devem ter visto, é mó imersão, é um mundo novo. Pô, cara, vocês não veem nada de anime também, pô, é. É, eu não vejo animes. É, isso aí também, me lembrou aquela parte daquele filme A Origem, que na versão em inglês é Inception, do Leonardo DiCaprio, que eles têm aquela máquina de entrar nos sonhos ou reproduzir sonhos, e acabou que a galera fica tão alienada que prefere viver no mundo dos sonhos do que viver no mundo real. Eu acho que, eu acho que hoje isso fica muito plausível pra gente, até no dia a dia também, com VR se popularizando, e mundos virtuais sendo criados, talvez no futuro aí pessoas possam querer viver totalmente no isolamento, e vivendo o seu próprio mundo ali, cansado de toda a violência, cansado de toda... Exato. De toda... De toda a imundice que tem no mundo de hoje. Estou vivendo um mundo ali, mas é o que eu falei, eu não sei, cara. Eu vejo o futuro promissor ao mesmo tempo preocupante, porque eu vejo se perdendo o lado humano. É, isso é verdade. Por isso que eu falei no início do cast lá que eu tenho um pouco de medo de até onde que nossa imaginação pode nos levar à praga que, tipo, talvez não seja uma coisa bacana. É válido, cara. Grandes pensadores aí como o Stephen Hawking mesmo ou até o... Até o Elon Musk tem feito grandes esforços pra se criar um manifesto da inteligência artificial, porque se tem esse medo de a gente caminhar pra um futuro meio Skynet aí, onde as máquinas não tomam conta aí do futuro, e a gente vai ser meros escravos ao uso da tecnologia. Mas, Rafael, não seria esse manifesto as três leis de Zimov? Ah, não, cara. As leis de Zimov elas são conceituais, assim, literárias, sabe? Existe no universo dos livros que o Zimov escreveu, mas elas não são de fato implementáveis, nem de fato praticadas. Talvez na teoria elas possam funcionar, mas você garantir elas como axiomas pra se dizer, verdades pra máquina é impossível. Você não consegue implantar uma verdade absoluta, ao meu ver, numa máquina pensante que tem consciência, sabe? Não sei se seria possível. É, falando de uma forma bem resumida, o que falavam as leis do Zimov? A primeira lei falava que um robô não poderia ferir nenhum ser humano e nem permitir que ele sofresse de alguma forma. A segunda lei, o que que fala a segunda lei? Ela fala que um robô sempre deve obedecer um ser humano desde que não inflinja a primeira lei. Ou seja, se um ser humano mandar ferir outro, o robô não pode acatar essa ordem porque vai ferir o cara, a não ser que seja pra proteger o próprio humano. E o robô sempre deve proteger a sua própria existência a não ser que entrem em conflito com a segunda e nem a primeira lei. Mas é, mas assim, é mais a falácia, bonito de lei e tudo mais, mas não é nada aplicado ao... Agora, sabe qual o problema disso daí? Nenhuma dessas leis impede, por exemplo, de uma inteligência artificial chegar e usar a gente como forma de energia tal como a Matrix. Se você não tiver ferido um ser humano, de boa. Estando alimentando ele lá, de boa, fraga. A segunda lei já impede isso, Samuel. Se o ser humano falar que ele não quer ser usado, o robô já tem que acatar. É só no robô não perguntar, velho. De boa, não pega nada não. Tipo assim, agora indo pra parte de, tipo, mobilidade, velho. O que vocês acham que seria da hora de uma forma de se movimentar, assim, sabe? De fazer transporte. Eu pensei que seria da hora se tivesse aqueles tubos tipo Futurama. Tem uns tubos lá que as pessoas entram nesses tubos e se locomovem pra outro lugar da cidade, por exemplo. Mas se você quer um jeito de transporte rápido, por que não trocar esses tubos por um teleporte? É, eu até trouxe o teleporte pra esse cast também, mas desculpa, gente. Eu penso muito sobre a existência. E de novo, eu queria trazer esse tema aqui. Porque pensando no dia de hoje, qual seria a forma mais adequada de se fazer um teleporte? A máquina vai, analisa toda a sua estrutura biológica, te desintegra e te integra do outro lado. Seria você do outro lado um clone de você mesmo? E pensando mais pro lado da essência do ser humano. Você perderia sua alma e depois sua alma seria implantada do outro lado? Como que vocês acham que é esse dilema? Cara, eu acho que em sípio a gente está muito longe ainda de conseguir utilizar o teleporte. Acho que é bem impossível, sinceramente. Não sei se foi provado cientificamente e tal, mas pelo menos com o que a gente sabe hoje é impossível. Se não viajar há um tempo etc. Por isso que eu acho que tubo é mais legal. Hoje a gente sabe que computação de um modo geral tem vários bugs e erros acontecem. Imagina se no processo de teletransporte um erro acontece e um clone seu é criado. Teria que haver ali uma espécie de polícia ou tribunal dos clones responsável por matar os clones que ficam e manter a pessoa de verdade? E quem seria a pessoa de verdade? Seria um que está do lado ou do outro lado? E tipo assim, que moral que você teria para poder matar um clone? Aquele que ficou ele merece viver menos do que aquele que foi para o outro lugar? É uma discussão bem pesada isso daí. Tinha que ser bem filosófico até, arrisco dizer. Além de clones que a gente também pode ter, chega a um ponto de ter robôs e máquinas que não podem ser distinguidos de humanos. Então você imagina, você está lá saindo com a menina e tudo mais e de repente você descobre que ela é um robô. Como você se comportaria? Pô, pega nada não, mano, tipo, de boa. Sério mesmo, o dia que eu estou, filho, zoeira. Mas enfim, acho que não teria tanto problema, teria, né, velho, tipo, é velho, caralho, velho, bateu, 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 tipo, foi bater, foi digerindo a ideia aqui, velho, realmente, é um problema também que você vai ter. Existiriam leis e regras específicas para humanos e robôs? A gente teria, sei lá, uma espécie de apartheid onde os robôs poderiam viver em uma região e os humanos de outra e hoje em dia a gente vê muita intolerância ainda com imigrantes e tudo mais. Imagina ainda se a gente aumenta esse âmbito para robôs o quanto de conflitos e etc que não poderiam existir até quando o ser humano conseguiria dizer que o que tem aqui é nosso e não das máquinas. Pois é, cara, isso é um problema. Eu sou a favor da gente fazer robôs tipo, mais burros mesmo, pelo menos a princípio, sabe? Mas Rafael, falando dessa separação de ser humano para robô ainda, um robô finalmente passou no teste de Turing, cara. E a gente sabe que ele é um robô, mas ele passou no teste que diz que ele não é apenas um robô. E aí? O que a gente vai ter que fazer a respeito disso? Cara, outra coisa é que eu sou doido do que aconteça no futuro, mas infelizmente eu acho que a gente não vai viver o suficiente para ver isso, apesar dos esforços também do Elon Musk, é o turismo interplanetário, cara. Hoje ainda é caro e pessoas, eu acho que ainda é inviável mandar alguém até mesmo para a Lua que é aqui perto, mas imagina que foda no futuro se além da gente poder viajar como todo sonho de brasileirinho ir para a Europa, se a gente puder ir para Marte, puder ir para Plutão e puder ir para os outros planetas e outros sistemas solares de uma forma barata que a maioria da população possa conseguir explorar, que foda seria. Tipo assim, agora que a NASA divulgou a descoberta de novos planetas que talvez sejam similares à Terra ia ser do caralho mesmo, né, velho? Tipo, ia ser bem da hora, né? É, ô Samuel, isso está difícil com as terráqueas, quem sabe com as marcianas ou com outra raça, né? Ô, mano, seria da hora, hein? Então, a gente entra em outro problema, cara. E se, a partir do momento que a gente colonizasse Marte e outros planetas que a gente consegue deixar ele numa mínima condição para a gente viver, esse pessoal, por exemplo, os marcianos quererem independência da Terra. Eu acharia válido, velho, por que não? Cara, mas eu pensei que eles seriam independentes, eles não estão na Terra, eles mandam no local que eles estão, pô. No máximo, um tratadinho de comércio livre ali, Fraga, só para dar aquela balanceada no comércio, ter um pouquinho de... E não seria mais globalização, né, velho? Que nome que seria, velho? Universalização, de fato, né? Não sei. Isso, universalização, velho, seria o termo. Aí ia ser uma mistura de culturas marcianas, terráqueas e coisas do tipo. Ia ser da hora. E por causa das mutações que se sobressaem em certos ambientes, ia chegar uma fase, cara, que a galera de Marte ia ser tão diferente do pessoal terráqueo que nós já não seríamos a mesma espécie mais. E aí teríamos, finalmente, duas espécies inteligentes que a gente conheça. 3, 2, 1, warning, warning, warning. É... E ainda, a gente falando aí de espécies extraterrestres e que a gente teria marcianos e talvez outras raças aí também, quão legal não seria também a gente poder trazer de volta espécies e animais antigos? Por exemplo, a gente poder criar um verdadeiro parque dos dinossauros. Caralho, ia ser muito da hora, velho. Aliás, não sei, né, se eu tivesse lá e desse a mesma treta que deu no filme, eu não gostaria disso não, mas se fosse pra ser do jeito que deveria ser, eu adoraria, cara. Pô, mas imagina a gente montando em tiranossauros, rex lá, usando eles de montaria, fraga, tipo, os aqueles joguinhos da vida lá, velho. Tipo, não os tiranossauros, mas os dinossauros menorezinhos, né? Usando bônus e tal, andando pelo mundo lá fora, cavalgando o seu dinossauro. É, você imagina hoje com essa polêmica aí das carnes, né? Às vezes, a gente podendo criar um T-Rex, não precisaria ir pra papelão, né? Porque carne ia ter pra caramba, né? É, mas ia precisar de muita comida pra alimentar um T-Rex. Ah, mas aí dá o papelão pra ele, não pra gente. Mano, mano, pensa comigo, pensa comigo, pensa comigo aqui. Você tinha pterodátilos naquela época. Um pterodátilo, provavelmente, é capaz de suportar o peso de um ser humano. Você não tem quase nenhuma outra ave que consiga suportar isso aí. a gente seria capaz de montar um pterodátilo e sair voando pelo mundo afora. Olha que da hora, velho! Ia ser uma treta malinha. Outra coisa que tá vindo na cabeça aqui agora, que a primeira coisa que eu pensei seria o quê? A gente comeu uma baita de uma costela gigante igual nos Flintstones. Mas aí... Brontossauro? Mas houve. Mas aí me veio a cabeça, e não sei se vocês já vão saber disso também, eu vou pôr o link no post. Vocês sabiam que existe a teoria que os Flintstones não se passam no passado, mas sim no futuro? Cara, eu já vi essa teoria, velho. Eu já vi essa teoria no lugar, mas, tipo, é bem viajada, mas é legal, velho. E realmente, tipo, algumas coisas fazem sentido, velho. Mas por que que ela diz isso, Fael? Por que que essa teoria fala isso? Eu não lembro direito a teoria, mas era mais ou menos... Tipo assim, você lembra que os Jetsons tinham um mundo que era acima das nuvens? Que era tudo sempre acima das nuvens, e você não via superfície, por assim dizer, você não via ruas do Jetson? Uhum. Uhum. Era bem assim mesmo. É que toda aquela nuvem que tinha e tudo mais, é porque a gente teve uma guerra, tipo uma guerra nuclear que acabou de condizimor com a tecnologia da Terra, e os Jetsons conviviam nesse mundo acima, nesse mundo apocalíptico aí, destruído. E os Flintstones, se eu não me engano, a teoria falava que eles viviam no mundo abaixo. Olha, cara, que interessante. E se a gente for parar a pensar que a gente pode, no futuro, clonar os animais e tudo mais, essa teoria até que pode ser bem válida. Muito viajado, porém, aí, legal. Mano, mas o que dessas teorias assim que vai viajado, daí que tá graça, quanto mais viagem na teoria, mais da hora fica, mais você consegue fechar os laços assim, toda hora. É, não resta a gente poder viajar, porque eu, eu, eu não sei se eu falo às vezes com razão ou não, porque eu gostaria de ter nascido na década de 80, na década de 70, porque antigamente era muito empolgante. Imagina quando você tinha lá, é, um joguinho do Pong, que saiu uma bolinha do lado pro outro, surgiu um Super Nintendo da vida, que era um puta avanço. Ou imagina quando saiu da televisão preta e branca pra televisão colorida. Então era tudo muito empolgante, você via o desenvolvimento ali na sua cara. De repente, ninguém tinha carro, de repente, passou um tempo e todo mundo tinha carro. Ah, a ciência descobriu aquilo, a ciência descobriu aquilo outro. Mas hoje em dia, meio que se estabilizou. Qual que é o avanço de um ano pro outro? Ah, o celular agora é resistente à água, o celular lê digital. Ou agora existe o AB King Pro 3000, que ele malha e, sei lá, malha seu braço à perna ao mesmo tempo, sei lá. Tipo isso, velho. É, cara, realmente, falando assim, antigamente era muito melhor, né, velho? Porque era mais fácil ficar empolgado com as coisas, né? Era mais fácil ver a inovação na sua cara, ela te batia se você não olhasse pra ela. e hoje em dia isso não acontece mais. Por que que isso não acontece mais se a gente tá tão mais avançado? Agora, a gente falando sobre clones, fazer robôs aí parecidos com seres humanos, me veio uma coisa aqui na cabeça. Por que não clones de Rosildas Ferreiras pra acabar com todas as filas existentes que temos hoje em dia aí? Pô, a gente não pode perder o episódio sem falar da Rosilda, hein? É, a gente vai fazer um... Marca no bingo aí, três episódios, três menções à Rosilda Ferreira. Vamos continuar tentando todos os episódios. Vamos fazer aquela plaquinha lá. Completamos três episódios. Estamos a três episódios falando sobre Rosilda Ferreira. Exato. Nosso recorde é três episódios. Porra, muito bom, velho. Muito bom, velho. Mas seria a Rosilda Ferreira tão eficiente na fila do INSS quanto ela na fila do supermercado? Já não seria a Rosilda Ferreira um robô enviado do futuro entre nós? Ih, que decisão! Olha aí! Cara, faz todo sentido, porque geralmente, provavelmente, o negócio é o seguinte, pra você ser um cara do caixa, você tem que estar em treinamento, né? Isso é quase regra. Sempre o cara do caixa tá lá com o coletinho em treinamento. Eu nunca vi uma pessoa que tava no caixa que não estava em treinamento. Provavelmente, o caixa é o treinamento. Depois do caixa, você vai, sei lá, por reposição de estoque, tá ligado? Ou algo do tipo. Então, Rosilda Ferreira, ela provavelmente saiu do treinamento, mas ela era tão boa que ela virou uma mestre do... do... registração de produtos dos supermercados. Então, como ela ainda não... como ela não estava mais em treinamento, ela era rápida. Então, na verdade, todos os caixas de supermercados, assim que eles saírem do treinamento, só que eles vão ficar no treinamento pra sempre, provavelmente, todos eles serão tão rápidos quanto o Rosilda Ferreira. Cara, que viagem, mano. Porra, é... Agora, ainda nesse âmbito de super-humanos como o Rosilda Ferreira, a gente tem uma tecnologia promissora pra esse lado também, né? Igual, a gente vê que tem essa tendência de criar os esqueletos ou roupas que dá pros seres humanos super-força, velocidade, etc. Talvez uma armadura do Iron Man e tudo. Será que essa tecnologia vinga aí no futuro? Será que a gente vai ter os megazordes humanos ou humanos meio cibertrônicos, assim, com... Vamos supor, a pessoa perde um braço e tem um super-braço depois, ou ela arranca o olho fora e implanta um olho cabuloso que dá visão de calor ou algo pra ela desse tipo? Ele é meio que muito cibol, né, velho? Eu vi uma palestra do TED, cara, que foi uma das melhores... um dos melhores TEDs que eu já vi. Pra quem não sabe o que é o TED, é um programa de... Um programa não, né? É um projeto que pessoas vão contar experiências e coisas do tipo. pessoas que... O slogan do negócio é ideias que valem a pena compartilhar, né? Então, eu vi uma palestra do TED que foi a melhor palestra que eu já vi do TED, velho. Não sei, talvez ela perca pra dos drones, mas enfim. Era um cara dando essa palestra, né, que aos 18 anos ele era um cara muito festeiro, uma pessoa muito ativa, inclusive ele fazia até... Ele fazia até alpinismo e ele pegou uma bactéria muito forte, muito rara que matou as pernas dele em menos de 48 horas e ele passou muito mal e foi pro hospital e na hora que ele acordou ele tava sem as pernas porque eles tiveram que amputar as duas pra poder salvar a vida dele pra evitar que a bactéria se espalhasse pro resto do corpo, né? Então, ele... Só que em vez dele desistir da vida ou alguma coisa do tipo, né? Esse é o motivo da palestra dele, essa história de superação. Ele vai contando toda a trajetória dele, tudo que ele tentou e tal. No final das contas, cara, ele tem duas pernas e, inclusive, enquanto ele dá a palestra, ele fica andando pra lá e pra cá o tempo inteiro, mesmo sem ter as pernas biológicas, né? Ele tem duas pernas que funcionam praticamente... Aliás, praticamente não, eu vou falar melhor do que uma perna orgânica. E ele fala isso, que as pernas dele de hoje são melhores do que as pernas de antes. Porque hoje, se ele quer ficar mais alto, ele ajusta a perna dele pra ele ficar um pouquinho mais alto. Se ele quer correr, ele troca o pé dele pro pé de correr. E aí ele corre mais rápido. Se ele quer pular mais alto, se ele quer jogar basquete, se ele quer fazer alguma coisa, ele troca a perna dele pro que ele quer fazer. Então, eu acho que esse é o futuro das coisas biônicas que a gente vai chegar. Na verdade, é um futuro que já tá aí, né? Sendo provado por esse cara. Mas eu achei essa ideia sensacional e eu não sei se eu amputaria as minhas pernas de propósito pra trocar por pernas biônicas. Mas... Mas o rosto você pode. O rosto, com certeza. A cara, a gente tem que dar um jeito o mais rápido possível, né? Agora, vocês acreditam que além, assim, de substituir uma parte ou outra, a gente, no futuro, vai conseguir se preservar do cérebro puxando o... puxando aí o Ghost in the Shell que tá pra lançar nos cinemas que tem essa premissa. A gente consegue manter o nosso cérebro, manter a nossa consciência num corpo totalmente robótico? Fael, se a gente mantesse o nosso cérebro, a nossa consciência num robô, a gente poderia acrescentar poder de processamento ao nosso cérebro? Não, não. Eu tô falando no cenário que a gente tem o mesmo cérebro, o cérebro tá intacto, porém, o restante do corpo é um corpo robótico. Então, basicamente, a gente é um robocop. É, seria um robocop. O robocop ainda tem algumas partes humanas. No filme do Ghost in the Shell, no anime, na verdade, que o filme ainda vai lançar, a personagem, a Major, ela tem o cérebro preservado, porém, o corpo todo dela é um robô. Pô, mano, essa ideia de preservar o cérebro e utilizar, tipo, um corpo robótico é uma ideia boa, viu, cara? Eu acho que... Eu, sinceramente, eu não duvido, cara, que isso pode acontecer, que o pessoal tá estudando muito essa questão de você ler sinais cerebrais, etc. Você já consegue, que o meu nome citou na palestra do TED, você consegue fazer uma perna responder aos impulsos do cérebro. Agora, acho que o principal desafio vai estar em você manter esse cérebro vivo, cara. Acho que é um grande desafio ainda pra ciência, sabe? Tipo assim, eu penso que talvez a gente não precisa chegar nesse ponto de ser ter somente o cérebro, velho. Vocês já viram um filme chamado Surrogates, que em português é substitutos com Bruce Willis, velho? Tipo assim, ele é um filme onde as pessoas, elas controlam avatares robóticos. Tipo assim, elas ficam em casa e saem pra trabalhar tudo com avatares robóticos meio que idênticos às pessoas, algumas vezes nos avatares mais embelezados, etc. Mas tipo, aí você não vai correr risco nenhum. No caso, nesse filme, o Bruce Willis, ele é um policial e ele usa esse avatar pra sair e exercer a função de policial, velho. E isso é meio que usado pela toda a população, sabe? Tipo, o que vocês acham da ideia de você ter um avatar robótico meio que, tipo, você não precisar sair de casa pra trabalhar e etc. Você ter um robô que você consegue controlar ele perfeitamente usando o seu cérebro deitado na sua cama e etc. Isso seria a realização do meu sonho de não precisar sair da cama, né, cara? Sensacional. Só que aí, todo mundo ia ter que usar o AB Pro 3000 lá pra manter se em forma, né, cara? Imagina, imagina, mentaliza a visão grotesca do Mion na cama com um tubo na boca alimentando ele com a fralda geriátrica gigante pra ele nem precisar ir no banheiro e só mexendo o dedão pra controlar o joystick do robô dele. E a barriguinha vibrando, cara. Pois é. É, mas o que eu ia ponderar é que o Samuel falou que no filme, pelo que eu entendi bem, é só o avatar que vai pra fora, mas você ainda controla ele. Então você trabalha, mesmo que indiretamente. Você só não bota a mão no papel. Você controla o joystick e o robô trabalha. Você só não precisa fazer a pior parte de sair de casa que é claramente ter que vestir roupa, né, cara? Eu tô falando uma fralda geriátrica aí, ó. Não, mas tipo assim, a ideia seria, por exemplo, você não correr risco de, por exemplo, ser assaltado e morrer com uma bala, fraga. Essa é meio que a ideia do filme. No início do filme, logo, não chega a ser um spoiler, já começa com o Bruce Willis morrendo, mas aí você descobre que já é um avatar, fraga. Aí meio que já é todo o contexto do filme. Tipo, se ele tava perseguindo um criminoso, o criminoso vai lá e mata ele e no final você vê que era apenas um avatar dele. Tipo, eu acho que é uma coisa, talvez seja até boa no futuro pra essas profissões de risco, velho. Tipo assim, você controlar a sua mente é um avatar. Pra esse contexto, tudo bem. A gente ter uma polícia dessa forma, um bombeiro dessa forma ou algo desse tipo, eu acho totalmente válido. A gente teria problemas, por exemplo, usar isso aí na questão espacial, problemas meio que físicos, de tempo de resposta, meio que de ping mesmo, pra você conseguir uma conexão fora do planeta, por exemplo. Mas, por exemplo, você poderia explorar lá fora, explorar vários lugares, velho. Tipo, locais submarinos onde o ser humano não aguenta a pressão, você poderia, sei lá, usar um avatar robótico. Já tem robôs que fazem isso e tal. Um avatar seria mais da hora. Agora, ainda voltando naquela história de que a gente não vê evolução, eu tenho uma história pra contar aí de uma evolução que eu vi e que eu presenciei. E quem é da minha família tá ouvindo esse podcast agora, não vai poder me julgar. Que é o quê, Fael? É o seguinte, cara. É... Lembro... Estava lá eu, lá pros meus 10, 12 aninhos, já com acesso à internet. Eu tinha lido que estava sendo pesquisado um telefone que transmitia sons pelos ossos. Então, eu achei aquilo super genial e eu me imaginei a pessoa com um relógio usado como telefone. Na época, nem se sonhava que era o smartwatch e hoje ele tá aí pra provar. Mas, além do smartwatch, transmitia o som pelo osso. Então, eu imaginava... Sabe quando a gente vai imitar telefone, fazer mímica de telefone, que você mostra o mindinho e o dedão? Tipo, fazendo hang loose e você imita? Então, eu imaginava tipo aquilo, com o dedão no ouvido e o dedinho na boca. Você ouvia no dedão e falava no dedinho e transmitia os sons pelo osso. E todo mundo da minha família que eu contava, eu contava todo empolgado, nerdão da tecnologia, todo mundo ria de mim e ficava imitando o telefoninho e falando, ah, telefoninho, telefoninho, telefoninho e fazia assim com o dedo pra mim. E tá aí, no ano de 2015 ou 2016, não sei, começou a ser popularizado e vendido os fones de transmissão óssea, provando que lá uns 10 anos atrás a tecnologia que tava sendo pesquisada tá aí no mercado. Chupa aí. Apresentado não só em Doctor Who, mas também em Harry Potter e em outras coisas da cultura pop. E Pokémon, né? A própria Pokébola, né? Que é a ideia do maior por dentro, cara. Pois é, cara. O pessoal não segue a única Pokémon usa bicicleta pra se transportar, mas bota, reduzem Pokémon a miniatura. Eles não pensaram que dava pra usar isso em outras coisas. Não é, velho? Tipo, dá pra usar muita coisa, velho. Agora eu imaginei um episódio ou talvez um spin-off do Pokémon totalmente maligno que o Ash pega a Pokébola e começa a jogar todo mundo dentro, cara. Aí ele começa a devorar o universo que tava em volta dele. Imagina que louco, cara. Que isso, velho? Mas imagina que louco. Porque pensa, a Pokébola, ela joga aquele laser e materializa o que tá fora pra dentro. Ele poderia sair consumindo tudo e ser o dono do universo dele que tá na mão dele que é a Pokébola. Caraca, que foda. Caralho, que viagem, velho. Mas então, como que vocês acham que seria a implementação do Bigger Inside? Uma coisa que é dentro, maior por dentro, velho. Cara, eu acho que uma coisa maior por dentro teria que ter tipo um outro universo ali dentro daquela coisa. Faz sentido? Faz, não faz? Pô, você morria mil universos. Não, na verdade, não mil, né? É, porque seria universos menores que os nossos universos. Mas isso aí é a TARDIS, né? Mas tipo assim, essa ideia de criar universos dentro, seria dentro dessas coisas menores. Acho que seria mais ou menos assim, velho, essa ideia. Agora, como se a gente criaria um outro universo que é a grande questão, velho? Isso aí, me lembrou aquele, no filme do primeiro Mib, não sei se vocês lembram que o gatinho, ele tinha toda uma constelação no chaveiro, na coleira dele? Isso mesmo, tinha uma galáxia. É uma galáxia. É, ele era meio que o guardião da galáxia. É, pô, da hora aquele filme, velho. Se fazem mais filmes igual antigamente. Cara, eu acho que esse negócio do maior por dentro, ele poderia ser implementado mais ou menos do seguinte, vocês ouviram falar que os cientistas conseguiram criar pela primeira vez a primeira bactéria completamente sintética da história, esses dias pra trás aí, os cientistas conseguiram pela primeira vez criar a primeira bactéria sintética. E nessa, bactéria sintética, o que que eles fizeram? O que que tem de tão legal nessa bactéria? O DNA dela, ele é codificado e ele, as informações que estão no DNA dela são como se fossem uns créditos da equipe que participou da criação dessa, dessa, dessa bactéria. Se você decodificar o DNA dessa bactéria, você vai ler o nome de todo mundo que participou da criação dela. E eles estão fazendo isso porque eles, eles estão começando a conseguir decodificar dados em si em AT, C e G. Eles estão com a previsão toda a informação já criada pela humanidade. Se for armazenada em DNA, quando essa tecnologia for mais explorada, mais bem entendida, toda a informação já criada pela humanidade vai caber dentro de uma sala. agora é tipo, o que dá pra você fazer também é o que? Pega o WinRAR, traz o WinRAR pro mundo real, compacta as coisas e pronto, você vai ter uma coisa num espaço menor do que ela ocuparia. Você não pode esquecer de pagar a licença do WinRAR que senão vai ficar aquela mensagenzinha, sabe? Ou verdade, né, cara? Na verdade, o WinRAR é o maior por dentro já aplicado no nosso mundo, né? Só que na comparação, o negócio é só levar pro mundo real, o Fraga, só para o algoritmo se eu aplicar. Só compactar todas as nossas células, Fraga, zipar elas. Nós já fazemos isso de maior por dentro, rapaz. Fael, algum dia você teve que vir gravar o podcast e você não tava no seu melhor humor? Você teve que mascarar um pouco isso ou alguma coisa do tipo? Ainda não, porque sempre tá aqui gravando pra vocês e é claro que é um grande prazer, né? Mas, talvez, talvez algum dia isso pode acontecer, por quê? Por que não criar pílulas que modificam as nossas emoções? Fazer lojinhas que vendem emoções. Por exemplo, pô, eu tô triste, cara, eu tô indo pra uma reunião e eu preciso estar mais tranquilo e aí você compra uma pílula da tranquilidade. É, mas muita gente que tá ouvindo da gente aqui pode chamar isso de vários nomes. Por exemplo, alguns vão chamar de cervejaria, outros vão chamar de maconha. Aí depende da vibe que a pessoa curte. Tipo isso, né? Então, depende da vibe ali da tribo que a pessoa transita. É, realmente, então, essa é uma tecnologia que a gente já tem dos dias de hoje, né? Você quer ficar estressado, é só jogar um dotinha com o Jajajá? Exatamente. Já tem isso, velho. Só tá implícito, Praga, tá nas pequenas coisas. O negócio é a gente perceber, né? Essas pílulas no dia a dia. E se a gente já tiver todas essas invenções que a gente já falou tudo escondido no mundo afora. E se a gente não tiver que inventar mais nada, assim já tá tudo aí, ó. A gente só precisa começar a perceber. Falando sobre coisas escondidas, será que no futuro a gente consegue acessar os mundos paralelos ou criar mundos paralelos? E digo mais, em qual mundo paralelo vocês gostariam de viver? O que é isso? Mion começando aqui a nossa primeira leitura de e-mails do Geekslab, cara. A galera tem aderido bem aos episódios, tem se envolvido com a gente. A gente já tem aí, de certa forma, alguns fiéis ouvintes, a maioria parentes nossos, mas tudo bem. Mas então a gente trouxe alguns comentários, alguns e-mails que a gente recebeu pra se envolver um pouco com vocês também e também pra influenciar a galera a se comunicar com a gente, pra gente começar a criar a nossa comunidade aqui do Geekslab. E a gente quer ouvir de vocês, de fato, o que vocês estão achando do programa, né, Mion? É importante que a galera se comunique com a gente pra gente conseguir melhorar o nosso trabalho e o podcast ser o melhor de uma forma geral pra todo mundo, né, cara? Com certeza. Então, começando aqui sobre o EP1, quero mandar um abraço aí pra Dani, que no comentário dela que ela mandou no blog, ela afirma que a janta antes dos 11 pedaços de pizza da história das 37 fatias de pizza que eu contei, com certeza foi verdade e ela atesta aí pros nossos ouvintes que uma janta ocorreu. Bem, se ela disse, quem sou eu pra negar, né, cara? Exatamente, cara, hein? Ela podia responder pra gente pra próxima oportunidade. Se a equação que você desenvolveu pra ver com quantos pedaços e quantas jantas aumentam a cada contada tava certa também, né? Pois é, ainda mais a Dani aí, que é uma engenheira civil, ela com certeza pode ajudar a gente com os cálculos e a dedução das fatias aí. Sabe muito mais matemática que a gente. Com certeza, também quero registrar aqui um abraço pro meu pai, o famoso Serjão das playlists. Lembra de colocar o link na descrição, hein, Fael? É verdade, é verdade. Temos que colocar lá pra playlist do meu pai pra todo mundo se envolver com o rock. Queria agradecer a todo mundo que tá chegando pra gente, falando que tá gostando. Quero agradecer também aos novos ouvintes. Então, se você é um novo ouvinte, esse é seu primeiro episódio, muito obrigado. E continua aí com a gente que muita coisa boa está por vir. Novamente, é por vocês que a gente faz isso e estamos muito felizes com os resultados que a gente tá alcançando. É, muita gente veio falar comigo, cara. Muita gente gostou e a galera elogiou. Inclusive, hoje eu ouvi um comentário, Fael, que falaram que você fala muito bem. Ah, muito obrigado. Então, você tá de parabéns. Agora, caminhando pro episódio 2, Mion, eu fiquei super feliz que a gente começou a receber aí uns e-mails e também uns comentários a acrescentar... De pessoas que não eram família, né? Exatamente. A acrescentar o conteúdo do cast, e é legal. Eu queria até deixar claro que a gente não é nenhum especialista, nem nada. Então, a gente fala baseado no que a gente acha e nas nossas experiências. Mas se a gente falar alguma coisa errada ou qualquer besteira, sintam-se à vontade pra mandar e-mail pra gente e corrigir a gente. É, inclusive, galera, se for possível, na verdade a gente vai tentar fazer que seja possível, né? Fazer erratas no final do podcast ou na próxima leitura de e-mail, alguma coisa do tipo, pra corrigir uma informação que a gente tenha dado errado sem querer. Sim, e falando aqui do primeiro e-mail que a gente recebeu, foi do nosso ouvinte Lucas Matos, que também é um podcaster, Mion. Não, ele tem um podcast chamado Byacast, então se você quiser, vai lá conferir o trabalho do cara também. É, cara, inclusive eu já fui lá, ele tá com 17 episódios já, né, mano? É um podcast bem interessante. Ah, bacana, bastante conteúdo aí pra galera ouvir. E o e-mail dele é o seguinte... Caros Geeks, sou o Lucas do Rio Grande do Sul e já sou grande fã do podcast. O segundo episódio foi muito nostálgico. Ouvindo-me veio à memória grandes momentos de desenhos que fizeram a parte da minha infância. Ah, legal esse começo aí porque foi realmente, de fato, essa ideia que a gente quis trazer de despertar a nostalgia aí da galera. Exatamente. Primeiro de todos, Freakazoid, dos anos 90. Nossa, Freakazoid, eu vou comentar aqui que realmente foi um desenho que passava, eu não era muito fã e não me lembro muito de Freakazoid. Você lembra de Freakazoid, Mion? Cara, eu já vi esse desenho, cara, mas não é tão da minha época, não. Eu não cheguei a pegar esse desenho, não. Via de vez em quando, tipo assim, passava um pouquinho e eu via. Mas eu não peguei a febre dele, não, mano. Sim, seguindo o e-mail, ele fala aqui que foi um dos primeiros trabalhos do grande dublador Guilherme Briggs. Que era um desenho completamente inocente e marcado pelos improvisos na dublagem. Que era uma das marcas do Guilherme Briggs e que fizeram parte das nossas vidas. Como o que eu comentei no cast, que foi o Tererê do Grosso, do X-Men, que também era o Guilherme Briggs que dublava e eu nem lembrava disso. É, inclusive o Guilherme Briggs, que pra quem não sabe, é o dublador do Buzz Lightyear, do Super-Homem e dessas grandes vozes aí. O cara é um superstar do mundo da dublagem. É, sim, um trabalho que eu curto muito dele é o Grinch também, que eu acho que ele dá... A gente sabe que o Jim Carrey é muito característico no que ele faz, né? Ele tem assinatura Jim Carrey, mas na voz do Guilherme Briggs o Grinch não perdeu essa característica do Jim Carrey ali. Porque o Guilherme Briggs é tão viajado e, sei lá, e solto quanto o próprio Jim Carrey. Realmente ficou muito bom. É, segundo o e-mail, uma das lembranças mais fortes que tenho também era do programa TV Cruze, nos fins da tarde do grande SBT. Onde passavam desenhos como Hora do Recreio, Pateta e, claro, Super Patos. Pô, isso aí foi uma falha, hein? A gente simplesmente não lembrou de TV Cruze. É, cara, realmente, a gente deixou para trás muito desenho, muito programa de compilados de desenhos, né? Mas se fosse falar de todos os desenhos que a gente gostou, que a gente assistia, não ia dar um podcast. Mas não tinha como mesmo colocar todos, apesar de a gente gostar muito deles. É, exatamente. TV Cruze tinha muitos desenhos bons. Eu lembro de assistir mais na TV Cruze e era o desenho do Rei Leão. A TV Cruze tinha muitos desenhos da Disney, como o Rei Leão, como o Pateta que ele mesmo trouxe. E Super Patos nem precisa comentar quão foda que era. Acho que todo mundo dessa época lembra que Super Patos era foda. Era um puta desenho. Ele termina o e-mail dele dizendo... Um grande abraço de um admirador do podcast, Luca. Então, um abraço, Luca. Valeu aí pelo seu e-mail. Muito bom, cara. Obrigadão aí. Então, Fael, eu vou passar aqui para o próximo comentário. Que foi realmente um comentário no post do site, não foi um e-mail. De um cara que se chamou de Vulto. William Vulto. Ele é um podcaster também e blogger. E ele é fã de quadrinhos, cara. E eu achei que o pessoal que gostasse de quadrinhos ia ficar bolado comigo pelo que eu falei. Que eu achei que o mundo deles não existia mais, né? Algo do tipo. Mas, na verdade, não. Ele foi muito de boa no comentário dele. E vamos para a leitura do comentário. Primeiramente, ele confirmou a história da gente. Falando que o Juggernaut aparece em X-Men 3. E ele é interpretado pelo Vinnie Jones. Uma coisa que eu pedi e que se realizou, que eu achei sensacional. Que foi que ele falou da Daniele Moonstar. Que é a menina da caverna que eu falei. Eu acho que eu falei que ela chamava Vanessa. Mas o nome de verdade dela é Daniele. E resumindo aqui o que ele falou. Ela era considerada uma bruxa na região dela. Porque ela não conseguia controlar os poderes dela. E ela causava pesadelos na galera. Parece que realmente ela foi para casa. Mas ou ela se apagou da memória da galera. Ou o Xavier apagou ela da memória de todo mundo. Menos da Kit, eu não sei porquê. Quanto aos quadrinhos, ele respondeu para a gente também que não é um grupo grande. Não é o mesmo lucro que dava nos anos 40, 50. Que foi o auge. Mas ainda tem muita gente que gosta de quadrinhos. Tem vários grupos no Facebook, para quem estiver interessado. De trocas, vendas, etc. Tudo relacionado a quadrinhos. E eu achei muito bacana isso. Porque realmente eu não conhecia. Bom, valeu pelo seu e-mail. Pelo seu comentário, William. É, valeu mesmo, William. Pelo seu comentário. E quando a gente tiver algum outro episódio aí sobre quadrinhos. Ou sobre esse universo das HQs. A gente vai convidar o William para vir dar uma verdadeira aula para a gente. É isso aí. O comentário dele foi bem legal. Seguindo aqui, a Dani também trouxe um comentário nesse episódio. É, e eu quero até fazer um parênteses aqui. Que eu acho legal as mulheres trazerem comentários também. Para dar essa visão. Porque como somos três cuecas aí falando sobre o episódio. Muitas das vezes, né Mion, talvez os desenhos que a gente gostava não eram o mesmo que as meninas gostavam na época, né? Exatamente. Apesar de que a gente gostava de meninas super poderosas. Ainda assim, os gostos podem ser diferentes. Tanto que a Dani traz aí alguns outros desenhos que a gente não comentou. Por exemplo, o Doug, cara. Que era um desenho que eu assistia bastante. Nossa, eu adorava Doug. Exato. E nem lembramos de trazer aí Bob Esponja. Que parece novo, mas já era daquela época. Bob Esponja já tem um tempinho aí. Timão e Pumba, que era outro desenho da Disney. Que passava na TV Cruze também. Então um abraço também, Dani. Valeu aí pela sua participação. Então pessoal, gostaria aí mais uma vez de agradecer a participação de todo mundo. Mion, a gente não vai deixar como uma regra também. Todo episódio, gente. Ter a leitura de e-mails. Quando a gente ter pelo menos um volumezinho legal aí. A gente em algum episódio vai trazer. E com certeza a gente vai falar com vocês. E vai ler as mensagens que vocês enviam pra gente. É, pelo menos nesse início. Agora o número de comentários e e-mails que a gente recebe é bem pequeno, né cara. Porque o nosso público não tá tão grande ainda. Ainda. Encerrando o episódio de hoje. Queremos ouvir aí o comentário de vocês. Em qual mundo paralelo vocês gostariam de viver? Qual tecnologia impossível ou possível vocês gostariam de ter no futuro? Não deixe de entrar em contato com a gente. E mandar aí pra gente o seu comentário. Sua dúvida, seu questionamento. Xingando a gente. E pra isso o Samuel vai falar pra gente agora. No ritmo de animação. Como você pode entrar em contato com a gente. De festa. Errou o tema de festa. Focasinha em emoção. Enfim, você pode falar com a gente através do www.geekslab.com.br Através do nosso e-mail que é contato arrauba geekslab.com.br Através do nosso Facebook que é o facebook.com.br geekslab.com Ou o nosso Twitter que é geekslabpodcast Só que eu errei o facebook que é facebook.com.br geekslabpodcast Galera, não se esqueçam também de assinar o podcast nos seus aplicativos favoritos Pra vocês não perderem as nossas atualizações É isso aí Mion, é muito importante. A gente percebe que tem muita gente chegando nova aí no podcast Lembrando que a gente traz um novo episódio toda segunda-feira Mas se esse é o primeiro que você tá ouvindo Vai lá e volta e ouve o segundo, ouve o primeiro E é isso mesmo que o Mion falou Procure aí no Android, na Google Play, qualquer aplicativo de podcast Se você procurar dentro desse aplicativo Geekslab Você vai achar pra gente, pra seguir a gente Pra galera do iPhone, tem no iTunes, tem também Só buscar lá Geekslab Que assim que sair o episódio, imediatamente você vai receber a notificação aí no seu celular E vai poder baixar aí rapidinho o mais novo Geekslab E ser o primeiro a ouvir aí na frente de todo mundo É isso aí Quero agradecer a adesão aí de todo mundo que tá ouvindo E vou pedir vocês pra fazer um esforço pra passar pros seus amigos Comentar, entrar em contato com a gente Vamos interagir Porque dá certo trabalho fazer esse cast Mas a gente faz por vocês Então a gente quer também ter de vocês o que vocês estão achando do cast E ter mais gente ouvindo Pra gente começar a criar a nossa comunidade aqui do Geekslab E trocar as nossas ideias, as nossas loucuras E o nosso amor por vocês, nossos ouvintes Então é nesse ritmo amoroso que eu encerro esse programa Um abraço e até a próxima Um abraço e até a próxima Um abraço e até a próxima Um abraço e até a próxima